Tribunal de Justiça com nova direção. Desembargador Otávio Leão Pracheres assume a presidência do Judiciário de Alagoas. Cerimônia concorrida. Autoridades prestigiam a solenidade de posse no centro de convenções. E o novo presidente do TJ conversa com nossa equipe sobre os desafios e as prioridades para a nova gestão. Veja agora no Em Dia com a Justiça. Olá! O Tribunal de Justiça de Alagoas começa 2017 com uma nova direção. O desembargador Otávio Leão Pracheres assume a presidência do Poder Judiciário do Estado. Também foram empossados o vice-presidente Celírio Adamastô Tenório Ascioli e o corregedor-geral de Justiça Paulo Barros da Silva Lima. O desembargador João Luiz Azevedo Lessa iniciou a sessão de posse da nova cúpula diretiva, sendo seguido pelo Hino Nacional, executado pela cantora Irina Costa. Em seguida, o desembargador João Luiz Azevedo Lessa realizou uma singela homenagem à mãe do desembargador Otávio Leão Pracheres. Após a homenagem, o desembargador João Luiz, que assumiu interinamente a presidência do Tribunal de Justiça, realizou o seu discurso de despedida. Com o coração repleto de alegria, com toda sinceridade, porque eu estou deixando e entregando com maior satisfação o desembargador Otávio Ká, a presidência, e a consciência serena, própria do sentimento de dever cumprido, encerro o meu período como presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Cargo que exerci com muito empenho e determinação. Após o discurso, o chefe do judiciário passou o cargo para o novo presidente, que assumiu assinando o termo de posse. Em seguida, o novo presidente deu posse ao novo vice-presidente, o desembargador Celírio Adamastor Tenório Ascioli, que emocionado assinou o termo de posse. Logo após, tomou posse o novo corregedor-geral de Justiça, o desembargador Paulo Barros da Silva Lima. Após as assinaturas de posse, o novo chefe do Poder Judiciário Alagoano realizou o seu primeiro discurso como presidente. Cumprirei esta missão com retidão, confiança, dignidade, imparcialidade e justiça, porque sempre foi esse meu comportamento dentro do meu poder. Sempre com o objetivo último de fortalecer as instituições, o exercício da cidadania e os valores consagrados por nossa sociedade. E a cerimônia de posse contou com a participação de muitas autoridades. Presentes à solenidade de posse, o governador do estado Renan Filho, o procurador-geral de Justiça Alfredo Gaspar de Mendonça e o deputado estadual Antônio Albuquerque destacaram a importância do bom relacionamento e parceria entre os poderes. Eu espero que o presidente Otávio Prachedes, ele siga o trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo presidente João Luiz Azevedo Lessa com muita serenidade, com muita prudência, para que a gente mantenha a harmonia e a independência dos poderes trazendo, garantindo estabilidade e segurança para o estado de Alagoas nesse cenário de crise e de dificuldade. E quando nós temos três homens com a trajetória dos empossados neste instante, isso representa um motivo de orgulho e de tranquilidade para o Ministério Público e para os alagoanos. O desembargador Prachedes deverá tocar o Tribunal de Justiça de Alagoas, a justiça alagoana, da melhor forma, com alta vez e para um futuro cada vez mais firme e mais seguro. A presidente da Almagis, Fátima Pirauá, lembrou a passagem de Otávio Prachedes pela presidência da entidade de classe e do olhar atento que ele deve ter para os magistrados e o primeiro grau de jurisdição. Tanto o desembargador Prachedes, como o desembargador Celírio, que é o vice, como o desembargador Paulo Lima, que é o corrigidor, todos eles, nós esperamos muito que eles possam melhorar a estrutura de primeiro grau, para que a gente possa prestar uma jurisdição cada vez melhor. Também prestigiando o evento, a presidente da OAB em Alagoas, Fernanda Marinela, e o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Jaime de Oliveira, destacaram a importância do momento para o judiciário e para a sociedade alagoana. Nós esperamos que o serviço público seja prestado cada vez melhor e é isso que a justiça alagoana precisa, é isso que o cidadão precisa, mais agilidade, mais celeridade na prestação jurisdicional e que a justiça efetivamente seja praticada todos os dias no nosso tribunal. É um sentimento de honra, é um sentimento que envaidece e eu não poderia deixar, representando hoje praticamente 14, quase 15 mil juízes brasileiros, de trazer o prestígio deste juiz à magistratura de Alagoas, à nova cúpula diretiva. O novo presidente do Tribunal de Justiça, Otávio Leão Prachedes, conversou com a nossa equipe. O desembargador falou sobre a digitalização do acervo, concurso público e a construção de mais unidades do Poder Judiciário. Veja na entrevista concedida aos repórteres André Risco e Léo Ziziano. Desembargador, primeiramente queria agradecer pela entrevista e começar perguntando quais serão as prioridades para essa gestão do senhor, que vai durar até 2019. O senhor pretende deixar algum marco na sua gestão? Por não. Realmente, a responsabilidade é muito grande. Assumo a gestão do tribunal sabendo da minha responsabilidade, porque passo agora a administrar o Poder Judiciário, que, diga-se de passagem, é como se fosse uma grande família. Isso é muito orgulhoso para mim, porque percorri, ao longo de 30 anos, integrando o Poder Judiciário alagoano na qualidade de juiz e agora também sendo magistrado no tribunal há seis anos, que passei a integrar o Poder Judiciário na qualidade de desembargador e tenho conhecimento, assim, da minha responsabilidade. Gostaria de dizer, assim, que a minha trajetória, assim, a minha gestão à frente desse novo bienio vai ser uma gestão, assim, sabendo das dificuldades, porque o país passa por um momento difícil, há uma crise muito grande e nós sabemos de tudo isso. Agora, o Poder Judiciário, nós temos que tocar. É uma máquina que precisa ser administrada, afinal de contas, nós decidimos os litígios da sociedade. Então, há uma preocupação, assim, da minha parte, sabendo que hoje há um claro enorme na nossa estrutura funcional, porque há uma carência de 27 juízes e, com essa carência, a nossa máquina não está funcionando normalmente. Por outro lado, há um registro, também, de 700 funcionários na estrutura funcional do Poder Judiciário alagoano. E nós queremos fazer um concurso público, pelo menos, para atender as necessidades, assim, mais prementes, pelo menos colocar 200 funcionários serventuários da Justiça. E por aí vai a nossa administração. Então, o senhor diria, qual seria o marco que o senhor pretende deixar durante essa gestão? Por não. Realmente, assim, nós já tomamos passos importantes no funcionamento do nosso poder e houve um reconhecimento até do CNJ, que ofertou um selo de qualidade ao nosso tribunal, foi um selo diamante. E esse selo foi contemplado por quê? Por conta da virtualização dos processos, assim, é um meio de se colocar à disposição dos advogados, de todos aqueles que precisam da Justiça, essa celeridade, porque a virtualização recai em cima dessa atividade de corresponder com maior rapidez os anseios da sociedade. Mas essa virtualização, ela não foi contemplada, assim, de uma forma total. Então, nós vamos dar continuidade para que todos os processos sejam virtualizados, porque isso vai ajudar muito na celeridade dos processos. Por outro lado, há um reclamo também dos juízes da capital do Estado, dizendo que o nosso fórum não tem uma estrutura, assim, para comportar nossas atividades. Então, há um interesse da nossa parte também de se construir um novo fórum. Um fica lidando com a área e o outro fórum, assim, um não cível e outro não criminal. E nós temos, assim, esse interesse de atender também essas finalidades, esses reclamos. Por outro lado, nós estamos, assim, a passar por esse momento de dificuldade, porque há dois anos que o orçamento do tribunal não tem elevação de valores por conta dessa crise. Tudo que se coloca em favor da nossa instituição é, assim, uma coisa bastante pequena, esses acréscimos no nosso orçamento. E nós pedimos também às autoridades constituídas, ao chefe do poder executivo, ao chefe do poder legislativo, que entendam as atividades do poder judiciário alagoano. Até porque, quando nós somos provocados a decidir um litígio, nós temos que ter essa estrutura também para corresponder, assim, com maior rapidez, os anseios de justiça da sociedade. Existe um concurso em andamento, presidente, para a contratação de juízes. Existe alguma perspectiva para que comecem a trabalhar? Olha, realmente, você colocou essa situação de uma forma, assim, bastante clara, porque nós já realizamos o concurso público para juízes, o concurso já terminou, falta somente a sua homologação e a nomeação das pessoas que fizeram o concurso. E há esse claro dentro da nossa estrutura funcional. E isso eu já levei para o governador, que essas nomeações dependem de quê? Do orçamento. E nós não podemos, às vezes, resolver as questões de justiça simplesmente eliminando comarcas ou varas para atender o orçamento vigente. Então é preciso haver essa compreensão, porque, no meu entendimento, eu acho que cada cidade de Alagoas deveria ter pelo menos um juiz, um delegado, um promotor, certo? Para corresponder, assim, às necessidades da própria sociedade. Presidente, voltando a falar sobre obras, o senhor disse que pretende estudar a possibilidade de se criar um novo fórum aqui em Maceió, mas também existe a possibilidade de novos fóruns pelo interior e quais seriam esses municípios, essas comarcas? Por não. Realmente, assim, nós temos o FUNJURES, que é um fundo de modernização do poder judiciário. E é através do FUNJURES que nós, assim, tocamos obras, elaboramos projetos e depois partimos para a execução da feitura dessas obras. E já temos percorrido um longo caminho e vários fóruns foram construídos, assim, depois da criação do Fundo de Modernização do Poder Judiciário. Hoje, assim, há uma necessidade de se construir fóruns nas comarcas de Traipu, Taquarana, Joaquim Gomes e também de Palmeiras dos Índios, também, porque lá já existe um prédio, mas esse prédio hoje, assim, não atende os fins, assim, para se resolver, para se trabalhar lá internamente. Então, já houve um estudo por parte do Corpo de Engenharia do nosso tribunal e foi levantado que há necessidade de se fazer também um fórum em Palmeiras dos Índios, nesses outros municípios. Há uma vontade enorme, assim, da minha parte, enquanto gestor do Poder Judiciário, em fazer esses prédios, até porque vai dar uma melhor condição de trabalho aos juízes e também para que aqueles que precisam de justiça possam melhor, assim, ser atendidos dentro de um ambiente de trabalho, assim, que possa ser, assim, normal, porque há essa deficiência nessas outras comarcas que eu já declinei, assim, trabalham, assim, diante de uma situação de precariedade e a construção é necessária. Então, há esse objetivo nosso de atender esses pleitos, porque são pleitos também que se arrastam ao longo do tempo e precisam, assim, ter uma solução, porque é um reclamo, principalmente daqueles que têm esse poder de administração nessas comarcas. Presidente, a gente agradece pela entrevista. Gostaria de deixar alguma mensagem? Por não. Eu gostaria também de dizer a todos aqueles que não conhecem a pessoa do desembargador Otávio Praxedes, eu tenho 30 anos no Poder Judiciário, durante todo esse período eu sempre percorri um caminho de nobilitar a minha instituição Poder Judiciário, sempre fiz o meu trabalho, assim, com correção, com honestidade, sempre para enaltecer o Poder Judiciário. E é isso que eu vou fazer nos próximos dois anos, enquanto gestor, presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas. Assim termina o Em Dia com a Justiça desta semana. Acompanhe mais reportagens no nosso portal, no canal TV Tribunal do Youtube, ou através do Facebook e Instagram. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! E aí